Eu me lembro que quando eu comecei na TV Globo em 99, ela começou o curso de piloto privado no aeroporto de Jundiaí, onde a gente morava até então, no interior de São Paulo. Só que como eu tinha 14 anos e tinha acabado de ser chamado para morar no Rio de Janeiro para fazer novelas, ela precisou abdicar do curso dela para poder estar lá no Rio de Semana comigo, né? Porque eu era uma criança, eu era um adolescente ali, né? Então ela deixou o sonho de lado. Anos mais tarde, a gente que gostava do mesmo tema, eu me tornei piloto então em 2007 e aí naquela de sempre voar e levar minha mãe para voar, eu falei Mãe, por que você não retoma o seu sonho e...